Prata! 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 Poucai! Prata! Prata! Pat liconca! Prata! 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 Sim, quem pode estar, onde vai? E a outra vez que vou viver Eu não me�ar, eu não me�ar Eu não me�ar, eu não me�ar Eu não me�ar, eu não me�ar Eu não me�ar pra você Eu não me�ar Eu não vou deixar Cabeça, abençoe a minha! Cabeça, abençoe a minha! Você sabe que eu me adoro! Eu não estou, abençoe a minha! E assim nós temos tudo.